O policial civil, o Jobson, já até trabalhou nessa cidade, um policial civil muito diligente, muito competente. Ele não estava de serviço, mas por sorte da vítima e da sociedade, ele estava bem atento e acabou presenciando um assalto realizado por duas pessoas. O Flávio Henrique na companhia de um menor. Ele analisou a situação, imediatamente empreendeu perseguição e conseguiu conter os dois. A partir daí, eles foram trazidos para a delegacia e foi lavrado o auto de prisão em flagrante do Flávio Henrique. Ele vai responder pelo delito de roubo, com a qualificadora de ser mais de uma pessoa, duas pessoas realizando roubo e com emprego de arma. Eles estavam na posse de uma faca, além do delito do ECA por ele praticar o crime na companhia de um menor. O menor também foi realizado o procedimento estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e ele será logo mais apresentado ao Ministério Público. O Henrique chegou a falar em depoimento da Polícia Civil em relação a esse assalto, delegado? Ele confessa, confessa o delito. Ele confessa. Ele disse que estava na saída do trabalho dele, ele acabou na companhia dessa outra pessoa. O menor decidiram juntos praticar assaltos. Sabemos que celular atualmente é um bem, como a gente pode dizer, talvez preferido dos assaltantes. Infelizmente, eles sempre procuram subtrair por ser um objeto que tem fácil circulação. Outras pessoas acabam comprando esse objeto de furto, então eles dão prioridade para isso. Eles saíram no intuito de fazer essa subtração de celulares, passaram a rodar a cidade, analisar potenciais vítimas e abordaram a pessoa. Todo o procedimento já foi concluído, o juízo dessa comarca já foi comunicado, inclusive a vítima, com a devida restituição do bem. O Flávio Henrique já foi encaminhado à Unidade Prisional de Piratininga? Logo mais. Ainda hoje ele será encaminhado para lá.